Por unanimidade, os desembargadores da primeira turma especializada do TRF condenaram o presidente de honra da Beija-Flor, Anisa Abraão Davi, e o ex-presidente da Liga das Escolas de Samba, Ailton Guimarães Jorge, a 23 anos de prisão, metade da pena estipulada em primeira instância. Os magistrados entenderam que o crime de formação de quadrilha prescreveu. O julgamento teve mais de 10 horas de duração. Durante toda a quarta-feira, os advogados de defesa tentaram desconstruir a acusação do Ministério Público Federal. Nunca teve bingo, nunca teve máquina de caça-nique. E no ex-auto, quando eu digo isso, porque é a prova dos autos. O ex-auto demonstra claramente que ele não tem nada a ver com isso. O procurador Rogério Nascimento sustentou que a denúncia se baseava em provas sólidas obtidas na investigação. Embora seja verdadeiro que a prova obtida com as interceptações telefônicas é de uma eloquência estarrecedora, compreende-se que há um esforço de anulá-la. Também é verdade que não constitui a única prova que as escutas fundamentam, mas não isoladamente, as condenações. Além de Anísio e do capitão Guimarães, a investigação apontou o envolvimento de empresários, advogados, delegados e agentes de polícia. Os condenados ainda podem recorrer aos tribunais superiores em Brasília. Mas como a decisão dessa quinta-feira foi em segunda instância, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as penas devem começar a ser cumpridas imediatamente. A operação Furacão também provocou estragos no poder judiciário. Dois desembargadores do próprio TRF e um ministro do STJ foram acusados de vender sentenças para a máfia dos caça-níqueis. Mas os processos prescreveram. Nunca foram julgados. No caso dos magistrados, a única punição foi a aposentadoria compulsória, o que garante o teto do judiciário. No site do TRF, o último demonstrativo de pagamento do desembargador José Eduardo Carreira Alvim, que era réu por corrupção passiva, prevaricação e associação criminosa, aponta que ele recebeu, entre aposentadoria e gratificações, R$ 69.841. R$ 69. R$ 69.841.